de primeira. Mais uma vez aparece bem pra fazer o Cótio Crasher. Lançamento pro Jervinho. Tirou do goleiro, pintou o primeiro, bateu e é gol! Gol! Da Roma! Jervinho mexe no placar e faz o primeiro do jogo. Agora não faltou categoria. Viu o goleiro crescendo pra cima dele, limpou bem o lance e bateu cruzado firme pra fazer um Roma, zero Wiener, Rafael Olívio. O erro na saída de bola permitiu que o Lhaite recuperasse a bola com espaço na frente dele e com o Jervinho podendo arrancar, se projetar, como gosta de fazer. Aí pintou a possibilidade do passe em profundidade, foi bem feito, o Jervinho tentou pra passar pelo goleiro, pra finalizar também, já tava perdendo o ângulo quando bateu pro gol, mas a Roma sai na frente, vem tendo dificuldade pra trabalhar quando tem uma... ... arrecada. Apresenta pelo jogo a Ingolã, fez o passe o Jervinho! Quando ele ia brigando o goleiro, a cobertura foi perfeita. Tem sobra com o Emanuelson. Veio o chute de fora da área, golaço! GOOOOOOOL! Da Roma! Pionic! Mexe no placar e amplia, mas que categoria, hein? O goleiro nem se mexeu, ficou parado, olhando a bola entrar. Agora, Augusto, 17 do segundo tempo, 2 para a Roma, 0 para o Wiener, ou vizinho. Agora, deu pra ver claramente que a bola bateu no Dimov. Por isso que o goleiro não fosse poder fazer nada, né, rapaz? Olha lá. Bate nas costas ali do Dimov e muda completamente a trajetória. A reclada. Apresenta pelo jogo a Ingolã, fez o passe o Jervinho! Quando ele ia brigando o goleiro, a cobertura foi perfeita. Tem sobra com o Emanuelson. Veio o chute de fora da área, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Roma! Pionic! Mexe no placar e amplia, mas que categoria, hein? O goleiro nem se mexeu, ficou parado, olhando a bola entrar. Augusto, 17 do segundo tempo, 2 para a Roma, 0 para o Wiener, ou vizinho. Agora, deu para ver claramente que a bola bateu no Dimov. Por isso que o goleiro fosse poder fazer nada, né, rapaz? Olha lá. Bate nas costas ali do Dimov e muda completamente a trajetória. Perique! GUNIS! Mexe no placar e diminui, eu disse. O perigo ainda não passou. E o GUNIS teve categoria, hein, de dominar a bola. Sair da marcação, trazer para o pé esquerdo, que é o bom. Um drible de corpo no Torosic. E aí, faz um bonito gol. 22 no segundo tempo. 2 a 1, Roma. Pode mudar a cara do jogo esse gol, Rafa? Ah, pode dar um pouco mais de confiança, né? Um pouco mais de esperança também para o Wiener, para tentar buscar alguma coisa. Mas o GUNIS é o jogador que faz esse papel ali de meio-campista. Só que se lembra o tempo inteiro. Várias vezes ele está mais aguentado do que os atacantes. Apesar de se posicionar quase como um segundo volante. GOOOOOOOL! Da Roma! Liayt! Mexe no placar e acaba transformando o jogo numa goleada. 4 para a Roma!